Quase pronta a nossa árvore. Mamãe, mamãe! Oi, oi. Não, você esqueceu da minha cartinha. Você conseguiu fazer a tempo? Me tinha um cachorro, uma minha mãe, muita paz e muito amor. Ah, então tá bom. Vamos colocar aqui na árvore, porque hoje... Essa é a minha bolinha pro cachorrinho. Hoje é noite de... Natal! Olha, já tá pronta a árvore. Sim. O biscoito e o suquinho. Então agora é a hora de... Dormir. Mamãe, eu posso dormir aqui na sala? Pra eu ver o papai Noel chegar? Você tem certeza? Tenho. Você vai dormir aqui sozinha? Sozinha. No escuro? No escuro. Então tá bom. Eu vou ajeitar as coisas pra você dormir. E até amanhã. Papai Noel vai chegar. Boa noite, filhotinha. Durma com Deus. Boa noite, mamãe. Até amanhã. Pra gente abrir os seus presentes, tá? Não fica acordada. Mas e se eu ficar acordada? Não, tem que dormir, senão o papai Noel não aparece. Hum, é sério? É. Boa noite. Tchau, 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 tchau. Shhh! Fofinhos! Chegamos na casa da youtuber Maya Lima. Vamos entrar em silêncio porque ela está dormindo bem ali na sala. Eu posso acordar ela. Tchau! Papai Noel? É você? Não, não, não. Não é do Papai Noel, não. Pela estrada fora eu estou bem quase. É a Chapeuzinho Vermelho. Você não está reconhecendo? Hã? Hã? Chapeuzinho Vermelho? Não. Papai Noel é você mesmo. Você disse ho ho ho. Oh! Chapeuzinho Vermelho. Vamos lembrar da música? Pela estrada fora eu vou bem sozinha. Eu estou vendo, Papai Noel, você mesmo. Só que você está tão magrinho. Você come tantos biscoitos e está tão magrinho. Parece até que fui na academia. Ho ho ho. É, eu estou malhando. Evitando doces e carboidratos. Aham! Eu sabia que você era o Papai Noel. Você trouxe o meu presente. Minha cartinha está ali na árvore. Eu me comportei muito esse ano. Aham, sim. Querei natais boas. Na prova de inglês, português e matemática. Já, já, já vou para o segundo ano. Aqui. Ho ho. Mas são aqui os presentes. O que tem um papai? Escoiva e açúcar. Ho ho ho. Você se esqueceu que agora o Papai Noel é saudável? Espera um segundinho que eu já vou lá. Bate o sino pequeno no sino de Belém. Bate o sino pequeno no sino de Belém. Bate o sino pequeno no sino de Belém. Tantinho, para nós desta casa. Muito obrigado. Ho ho ho. E o que eu posso agora? Dois presentes. Agora são os presentes somente depois que vocês estiverem dormindo. É sério? Sério, senão não tem a magia do Natal. Papai Noel, comenta três. Um, dois, três. Ouvinhos se alimentem saudável, comam frutas e legumes. Ho ho ho. Ho ho. Ho ho. É o melhor presente. Tchau, tchau, feliz Natal para todos os fofinhos. Tchau, tchau. Feliz Natal para todos os fofinhos. bonitinhos e fofinhas